A chapa 1 das eleições agora do CEP carrega em si muita história, muita história de luta. São companheiras e companheiros que enfrentaram os mais diversos governos sem perder a autonomia, representando a categoria e respeitando os fóruns decisórios e construindo o sindicato como um dos instrumentos mais importantes de luta do Rio de Janeiro. Você que está agora pensando em quem votar nas eleições do CEP, considere essa possibilidade. A chapa 1 é de luta, a chapa 1 é guerreira, a chapa 1 sempre esteve na luta conosco, enfrentando os mais diversos governos e lutando por uma educação pública de qualidade, com gestão democrática, contra a meritocracia. Vote chapa 1 nas eleições do CEP, porque um CEP de luta se faz com a categoria.